E aí, tá aprovada? Tá. Tá só na hora, né? Tua unha tava feia. Mãe, tá bom, minha make? Hein? Tá bom, minha make? Tá parecendo um periguete. E eu sou um periguete. E tua periguete o quê? Sou periguete. Essa menina tá me apeando, vai. Se você cortar o mate pra mim, é desse você uma croca o dia inteiro. Porque ela não deixa eu tomar a coca, morde o neném. Aí ela tá mandando eu cortar o mate, que ela deixa.